Rock para crianças Rock estudos Família Vinhas Irmãs, nós vamos viver Oi, quero que viva para sempre Nós vamos viver Nós vamos viver Eu quero que viva para sempre Nós vamos viver Eu quero que viva para sempre Nós vamos viver Eu quero que viva para sempre Viva para sempre no Mundo Tchau, tchau.